Música Nesta quinta-feira, dia 12 de abril, aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Durante a reunião foi divulgado o relatório de prestação de contas da Câmara nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Em recursos da Prefeitura, o Executivo recebeu R$ 2.830.000. Em despesas com folha de pagamento e outros serviços, foram gastos R$ 1.310.243. Durante a ordem do dia, Justino da Luz informou sobre uma reunião que será realizada na quarta-feira, dia 18, no bairro Estrada Nova. A associação de moradores irá se reunir com as polícias civil e militar para discutir medidas de segurança para o bairro. Na última quarta-feira, uma moradora foi assassinada pelo marido. De uma brutalidade, uma coisa assim que nem para animal a gente faz e vê o que aconteceu. Se você quer respeitar a filhinha de quatro anos de idade, uma cena assim altamente prejudicial para Jaraguá do Sul, em especial para o nosso bairro. Natália Petri mencionou o INSS de Jaraguá do Sul que ainda não respondeu ao pedido para que um representante do órgão compareça à Câmara para prestar esclarecimentos sobre os critérios utilizados pelos peritos para conceder ou negar benefícios aos trabalhadores. Vamos parar de brincar com a coisa pública. O INSS não é uma instituição privada e deve sim satisfação ao público, deve sim satisfação aos trabalhadores. Durante a sessão, dois projetos foram retirados da pauta. O vereador Adhemar Possamay pediu vistas ao projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a doação de áreas de arruamento e oficializa os prolongamentos das ruas 13 de maio e Emília Hornburg, no bairro Senievski. O vereador disse ter recebido ligações de pessoas que afirmam que a rua Emília Hornburg faz ligação com o loteamento Vailate. O entendimento que a gente tinha na primeira votação é que essa rua aqui era aquela que faz a ligação com a rua 13 de maio, mas vindo do loteamento do Tailacri. Parece que não é exatamente isso, só gostaria de verificar um pouco mais de detalhe. Já Jean Lóipet pediu a retirada do projeto de Adhemar Possamay, que obriga a instalação de um sistema de aquecimento de água por energia solar ou a gás nas edificações novas, reformadas ou ampliadas, residenciais ou empresariais. Infelizmente eu não me ativo muito a esse projeto, mas gostaria então, Sr. Presidente, de pedir vistas para que a gente pudesse analisar o quanto antes já retornaria a votação. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto que torna o IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Jaraguá do Sul, o órgão executor do Programa Gestão Administrativa e de Políticas Públicas. Justino Dalluz comentou sobre o projeto. Durante a palavra livre, Jean Lóipet citou a discussão sobre a definição do limite territorial entre Jaraguá do Sul e Massaranduba. Nesta quinta-feira foi divulgado o laudo emitido pela Secretaria de Estado do Planejamento, que comprova que as antenas das rádios 105 FM e Supernova FM estão dentro da área territorial de Massaranduba. O vereador criticou a prefeita Cecília Conel por ter lido na imprensa que a mandatária pretende pedir o novo laudo. Eu acho que não existem mais dúvidas. Está-se até criando uma situação de ampliar essa terra de Massaranduba, daqui a pouco o molho também já não é mais nosso. Vamos ter que invadir, talvez, Coropá, Xereda, começar uma relação de guerra entre municípios vizinhos. Eu acho que não é assunto que nem que mereça ter tanto destaque, nem em termos de mídia, muito menos nesta casa, e por isso estarei encerrando hoje minha fala com relação a isso, espero pelo menos. Não entro nem no meio da questão da Anvali, porque aí mesmo que é um absurdo completo, misturar uma questão que aqui entendo ser uma questão de ordem política pessoal, e nem digo territorial, porque aí é o fim da picada. Então, se um documento como esse, do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado e Planejamento, hoje apresentado, daqui a pouco, agora foi solicitado um novo parecer, for mudado, aí vamos rasgar isso aqui, porque não adianta mais nada. A próxima sessão ordinária acontece terça-feira, dia 17 de abril. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores.